E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo uma dica de como sugerir a sua conta para outras pessoas. Vem comigo no vídeo, dá o like e se inscreve no Tecnodroid. Para isso a gente vai acessar o perfil do TikTok, vamos lá no canto superior direito, três riscos, definições e privacidade, privacidade e então sugerir a minha conta para outras pessoas. Aqui ele vai te dar três opções, contatos, que são os da sua agenda, amigos do Facebook e também pessoas que também te enviam ou abrem links, ok? Espero que tenha gostado da dica, já dá o like e se inscreve no canal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje e até a próxima.